Na descrição tá a letra dessa palhaçada, dessa idiotice que eu vou cantar aqui Mexe para um lado, mexe para o outro, mexe igual uma vaca doida Ranca o edredom e eu não suporto o som, quando ronca igual uma doida Você é um botijão, loucão, doidão, me tá sem freio Me quebra no meio, com esses seus peis daqui perto de mim Tu ronca demais e eu vou te jogar na rua Você vai ser puta, mas nem os mendigo te querra assim Você ronca demais, parece uma leitoa Tu comeu feijoada, deitou do meu lado e é eu que vou pagar o pato Você ronca demais, igual uma leitoa Tu comeu feijoada, deitou do meu lado e é eu que vou pagar o pato Vou pagar o pato Mexe para um lado, mexe para o outro, mexe igual uma vaca doida Tu ronca demais, eu não suporto o som, quando ronca igual uma doida Você é um botijão, loucão, doidão e tá sem freio Me quebra no meio, com esses seus peis daqui perto de mim Tu ronca demais e eu vou te jogar na rua Você vai ser puta, mas nem os mendigo te querra assim Você ronca demais, parece uma leitoa Tu comeu feijoada, deitou do meu lado e é eu que vou pagar o pato Você ronca demais, igual uma leitoa Tu comeu feijoada, deitou do meu lado e é eu que vou pagar o pato 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 Você ronca demais Tchau, tchau